Mas antes, roda o vinheta. Casa e Decoração. Oferecimento Drogaria Globo. Cuidar acima de tudo. Bom dia, Carita. Seja bem-vinda. Se for isso para vocês. Ah, que carinho, gente. Aqui o nome dessa orfídea é Orfídea Melody. Ela traz boas vibrações, ela traz aconchego, ela traz energia positiva. É tudo isso que eu quero desejar a vocês. Que coisa linda. A você, Raquel, a você, Montanha, a minha amiga Carla Berger, em nome dela, da nossa anfitriã, eu quero desejar boa sorte para vocês nesse novo formato. Muitíssimo obrigada. E é uma dica do quadro Casa e Decoração. Quando você vai na casa de alguém pela primeira vez, é de bom tom que você leve um mimo. Olha só, gente. Já chega aqui ensinando para a gente. Muito obrigada, querida. Obrigada, boa sorte. Um prazer ter você aqui também com a gente, todas as quintas-feiras, entrando agora para todo o Brasil. Para todo o Brasil, através da TV Meio. Exatamente. E o que a gente vai ver hoje? Você já chegou de dica, mas tem mais outras coisas diferenciadas, né? Para a gente apresentar. Olha, Raquel, hoje a gente vai conversar com a Bianca Barbosa. A Bianca Barbosa é uma artista que trabalha com folhas secas. Ela se inspira na fauna e na flora. Eu vi o trabalho dela e achei sensacional. E a gente vai conversar com ela para saber um pouquinho desse trabalho. Olha a Bianca aí. Oi, Bianca. Tudo bom? Bom dia. Ela mora em Irecela, Bahia. Bom dia, gente. É um prazer ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho desse trabalho. Como é que é feito esse trabalho em folhas secas? O trabalho em folhas secas, ele... A gente já pode mostrar o trabalho da Bianca, produção. Mostrar imagens. Olha como é realista, Raquel. Olha como é real. Ela é muito criteriosa. Parece até 3D, né, cara? Isso. Olha só. Muito lindo, viu, gente? Eu fico impactada, assim, né? Como a arte, né? Exatamente. Ela é uma artista. Bianca, que material você usa para fazer esse trabalho? Eu utilizo o link... Eu utilizo o link... Eu utilizo o link... Eu utilizo o link... ...e... ...para ela ficar esqueletizada. Essa é a minha dúvida. É o tratado da... ...através de um... ...atáutica por acusada... ...to que eu... ...pringuei a todas as horas... ...atáutica por acusada. ...para que a gente... ...para dar dor... ...para que a gente... ...para que a gente... ...está muito feliz. E você... ...hoje você... ...da cursos, né? Através da sua... ...do seu Instagram... ...você dá dicas... ...para que as pessoas... ...possam fazer em casa... ...se inspirem no seu trabalho... ...que, aliás... ...é eternizado... ...através dessas molduras... ...que a gente está vendo aí na tela... ...e ela vende, gente... ...para todo o Brasil. Hoje virou uma fonte de renda... ...para você, né, Bianca? ...exatamente... ...está subindo... ...e no momento... ...eu ainda estou na... ...para compartilhar... ...que a gente subiu... ...pois, ó... ...eu queria agradecer a você... ...por compartilhar a sua arte... ...nós somos da TV Meio... ...aquí de Teresina no Piauí... ...para todo o Brasil... ...e é muito bom... ...que a gente... ...descubra artistas... ...como a Bianca, né, Raquel? Sem dúvida... ...e possa trazer um pouquinho... ...do seu trabalho... ...pode seguir a Bianca... ...nas redes sociais também... ...você que está nos assistindo... ...é... ...por todo o Brasil... ...para se inspirar no trabalho dela... ...ela ensina técnicas... ...valiosas no Instagram dela... ...e pode estar compartilhando... ...um pouquinho... ...interagindo com ela... ...e é muito bom saber... ...que Brasil afora... ...tem artistas... ...tão sensacionais... ...como você, Bianca? Muito obrigada... Seu trabalho é uma licença poética... ...para a gente... ...e é muito valioso... ...parabéns... ...é isso... ...parabéns, Bianca... Muito obrigada... ...olha, Carla... ...eu fico impressionada... ...você, né... ...você como domina muito... ...desse assunto, Carla... ...de decoração... ...ela fuça... ...ela pesquisa... ...eu adoro... ...gente, eu nunca tinha visto... ...essa técnica... ...olha aqui... ...e como é muito real... ...é, Carla... ...você vê que ela pega o pássaro... ...nossa... ...né... ...ela pegou o beija-flor... ...e transcreveu a imagem do beija-flor... ...para uma... ...para uma... ...uma folha... ...olha... ...e olha essa folha transparente... ...que parece uma renda, né, Raquel? Isso, exatamente... ...essa folha parece uma renda... ...e é muito real o trabalho dela... ...é sensacional... ...é incrível... ...e pode inspirar vocês... ...vocês começam a pesquisar... ...é... ...a interagir com a Bianca mesmo... ...porque ela gosta dessa interação... ...ela gosta de dar dicas... ...e começar a praticar... ...foi isso que ela fez... ...começou a praticar e tá aí... ...um trabalho lindo... ...perfeito... ...olha, Carla... ...estão estreando aqui... ...esse caso de decoração... ...nesse formato do revista... ...esse novo formato... ...muito obrigada... ...é... ...pela sua participação... ...brigada por essa orquídea maravilhosa... ...brigada a toda a equipe... ...né... ...seja bem-vinda sempre aqui... ...e na quinta-feira que vem... ...a gente recebe você novamente... ...com mais caso de decoração... ...a gente vai estar todas as quintas-feiras aqui... ...ao invés das quartas... ...as quintas-feiras aqui com vocês... ...exatamente... ...esse foi o nosso quadro Casa e Decoração... Casa e Decoração... ...oferecimento... ...Drogaria Globo... ...cuidar acima de tudo...